Tempo seco e teve mais um incêndio, desta vez num barracão ali em Califórnia. Foi na avenida Ponta Grossa ontem à tarde. Segundo os bombeiros de Apucarana que foram até o local, o fogo começou em um barracão de madeira utilizado para armazenar materiais para construção. Um caminhão-pipa de Califórnia também foi usado para combater as chamas. Apesar dos estragos, graças a Deus, ninguém ficou ferido. Nós conversamos com um conto de bombeiros que falou sobre essa ocorrência. O proprietário não soube informar realmente como aconteceu, mas o fato é que nós chegamos a polícia militar já estava aqui no local e o pessoal da prefeitura já havia feito o primeiro combate de incêndio com o caminhão-pipa da prefeitura e nós assumimos o serviço que conseguimos controlar as chamas para que não passasse para as propriedades circunvizinhas.